A Casa do Artesão de Três Lagoas está com as inscrições abertas para vários cursos de artesanato. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, para a gente falar sobre esses cursos que a Casa do Artesão vai oferecer, o Converso agora com a Presidente, Aline Araújo. Aline, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas, os cursos começam na próxima semana, na segunda, e tem curso de costura criativa, bordado livre, pete-aplique, crochê para iniciante, crochê intermediário, que é onde a gente ensina a fazer roupas, peças de vestuário, pintura em cerâmica, que também crianças podem estar fazendo. Quantas vagas são para cada curso? Normalmente a gente coloca no máximo 8 pessoas por curso, porque aí a professora consegue atender a todos. Qual que é o horário das aulas? E aí os cursos têm horários diferentes, né? Por exemplo, vou ver se eu lembro de todos. O de cerâmica é das 8 às 10 na segunda, de terça é o ponto russo, na quarta é o de costura criativa, são sempre duas horas os cursos, das 8 às 10 e das 2 às 4. Na quinta de manhã é o curso de macramê e à tarde é o de crochê de vestuário. Na quinta, não, desculpa, na sexta é o de crochê e à tarde o de costura e aos sábados o plete-aplique e o pintura em tecido. Qual que é a duração de cada curso? Os cursos, nós colocamos que todos eles têm duração de um mês, que a pessoa aprende o básico. E aí se ela quiser dar continuidade, aí ela renova a mensalidade dela. Qual que é o valor, Aline? O valor é 60 reais por mês, o material não é incluso, mas nós temos aqui na casa do artesão a loja de aviamento, que nós preparamos o curso, o kit, só que o aluno vai precisar porque ele fica com o valor mais acessível. Por exemplo, de costura criativa, que ela aprende a fazer o pano de prato. A gente vende exatamente a quantidade para ela produzir dois panos de prato e sai no valor de 35 reais o kit. E a pessoa realmente sai daqui já aprendendo, Aline? Sai, tem pessoas, vou dar o exemplo da costura criativa, que na primeira aula já sai com o produto pronto. E aí na segunda aula ela já quer aprender outro produto. Todas as técnicas, claro que depende muito do aluno, da habilidade dele. Mas com duas aulas ele já tem uma noção bem clara do que ele consegue fazer. Geralmente as pessoas procuram para aprender para fazer para ela mesmo, porque ela gosta, um hobby, passa tempo, ou porque ela quer ganhar dinheiro com isso? Hoje a grande maioria que vem fazer curso é para conseguir uma renda extra. Alguns vêm porque o psicólogo incentiva a fazer, porque o artesanato é uma terapia, mas a grande maioria que tem vindo é para ter uma renda extra. Ainda mais agora. A gente fala, ah, o Natal é só em dezembro, mas está aí. Então a grande maioria que está vindo fazer a inscrição, ele fala que ele vai fazer para presentear no Natal, ou mesmo para vender, ter uma renda. O artesanato é maravilhoso. Ah, o artesanato é vida, gente. Eu falo que assim, eu estar hoje trabalhando com artesanato, eu ganho mais do que qualquer outra profissão, que é muito gratificante. As pessoas interessadas, como fazem? É só estar vindo na casa do artesão ou mandando mensagem no WhatsApp, que é 3929-1579, que aí faz a matrícula aqui com a gente. Então, eu vou fazer a matrícula aqui com a gente.